Durante a cerimônia de premiação do primeiro concurso de artigos científicos do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o ministro Vicente Leal palestrou sobre os apontamentos sobre a justiça eleitoral no Brasil. No discurso ele citou os modelos de financiamento de campanhas, a redução do número de partidos e da reeleição e do voto obrigatório. A reforma eleitoral é um sonho de todos nós e ela está engasgada, não sai. Depois de muito esforço saíram três pontos na Câmara dos Deputados, que foi o fim da reeleição, a fixação do mandato em cinco anos e também a questão de permanecer o voto obrigatório e o financiamento das campanhas pelas instituições privadas. Mas esse processo parou no Senado. Então o cidadão fica só na expectativa de acabar com os graves defeitos do sistema eleitoral, que é o sistema de financiamento de campanha e a prática da influência do exercício de cargos públicos para nas eleições. O jurista e ministro do STJ Vicente Leal de Araújo é piauiense, nascido em Jaicós, e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. A palestra faz parte da programação da Escola Judiciária Eleitoral, sob a direção do juiz federal Geraldo Magela e Silva Menezes. A interpretação da legislação vigente, da legislação regente das eleições, dos pleitos eleitorais, do comportamento dos candidatos, dos partidos políticos, do cidadão regido por normas. Essas normas não são instantes, são aprimoradas e com isso beneficiam o aprimoramento da civilização humana e particularmente da civilização brasileira. O ministro acompanhou a entrega dos certificados para os alunos que venceram o concurso, que teve como tema o papel da justiça eleitoral na construção da democracia brasileira. Andressa Pereira e Francisco da Costa foram os dois primeiros colocados da premiação. A preparação foi pôr em prática tudo aquilo que não foi repassado no oitavo período, tudo aquilo que não foi repassado pela brilhante, a equipe de professores da Universidade Federal do Piauí, algumas dicas de leituras que já tinham sido dadas. Então, a partir disso, eu consegui montar a ideia acerca do tema da democracia, também pela questão de matérias jornalísticas, que já destaca essa questão do protagonismo dos órgãos da justiça eleitoral. Então, a partir daí, eu consegui montar essa teia e eu acho que ficou interessante. A preparação, na verdade, foi muito o que eu já tinha adquirido, né, porque eu sou muito apaixonada por direito eleitoral, justiça eleitoral, sou uma fã da justiça eleitoral e, assim, conhecimentos que eu já tinha, tanto que no meu artigo eu citei muito filosofia do direito. Eu fiz um apanhado bem filosófico mesmo no meu trabalho.